Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então à pergunta dela, que diz assim. Minha pergunta é a seguinte. Um homem que se relaciona com duas mulheres e manda as mesmas fotos e postagens, tudo igual, para as duas, tem distúrbio psicológico ou só é mau caráter mesmo? Olha, veja bem, não estou excluindo aqui a questão dos distúrbios psicológicos. É evidente que eles existem e afetam, não é? Um número aí, X de pessoas. Mas olha, minha querida, aqui eu estou mais para mau caráter mesmo. Então, evidente, repito, que existem os distúrbios psicológicos, os desvios de personalidade, enfim. Mas, olha, o cara que conversa com duas pessoas, e aí talvez ele faça isso, manda as mesmas fotos, as mesmas mensagens e tal. Sabe por quê? Olha lá, é até para facilitar a vida dele, porque assim ele não se confunde. Já que ele está conversando com as duas e geralmente ao mesmo tempo, então é sempre a mesma conversa, a mesma mensagem, manda a mesma foto. Pelo menos assim eu não vou confundir as coisas, não tenho que fazer um caderninho de anotações. Ou seja, a gente sem vergonha mesmo. A gente sem vergonha. E isso tem aos montes, homem, mulher, gay, hétero, pessoas que não estão nem aí. Pessoas que estão atirando para todo lado, e aí parece que elas querem criar uma rede para sustentar o próprio ego. Então, assim como existe o esquema de pirâmide, né? Enfim, hoje em dia estão chamando de outro nome, aí deram uma modificada só para não parecer pirâmide. Mas, ok, o esquema da pirâmide é, você faz uma rede de pessoas, e aí você vai estar ganhando, né, com essas pessoas. Então, quanto mais a sua rede vai aumentando, então começou em você, e aí vai se expandindo. Por isso que a pirâmide, ela vai se expandindo. Quanto mais pessoas vão entrando aqui, mais você vai receber. E tem pessoas que no mundo emocional, elas são tão frágeis, sabe? Tão frágeis emocionalmente, né? Tem sérios problemas, elas se veem de maneira sempre muito reduzida. O valor delas precisa estar conectado em como as outras pessoas a enxergam e se as outras pessoas a desejam. Por isso que essa pessoa vai ter que ter uma pirâmide, uma rede de pessoas que sustentem o ego dela. Então, isso se transforma num processo vicioso. Quanto mais pessoas elevando o meu ego, mais eu me sinto um deus. Então, se torna algo viciante. Por isso que a pessoa, ela conversa com três, quatro, cinco, no caso, aí você falou duas, né? Mas eu sei de gente que cria uma rede de pessoas assim enorme, enorme. Mas com muitas pessoas mesmo, gente. Como chegarmos à conclusão? Agora, eu acho que o mais importante é, todos os estamos sujeitos a isso. Todos estamos sujeitos a cair, de repente, numa dessa, né? É duro, né? Mas, por exemplo, você descobriu. Senão você não estaria colocando uma pergunta dessa. Você descobriu. Então, o que verdadeiramente importa não é você chegar à conclusão se ele tem um distúrbio psicológico, se ele tem um desvio de personalidade, se ele tem falta de caráter. O que importa é, cara, eu descobri que ele fez isso. Eu descobri que ele tem essa característica. Então, agora o que importa é a minha decisão. Esse é o tipo de pessoa que eu quero para me relacionar? Então, é isso que verdadeiramente agora vai contar. É isso que realmente vai importar agora. A sua postura diante de tudo isso. Senão, parece que a gente está querendo desvendar o mistério do outro. A gente precisa desvendar qual vai ser a nossa atitude. Essa é a verdade. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações. Da gravação privada, do treinamento emocional, dos meus livros, o e-mail para contato, o Instagram. É só você digitar lá no Instagram, André Massolini, que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Tchau.